Fala minha gente, beleza? Mais uma vez Luiz Santos falando aqui do canal Tunevo na América Antes de mais nada, espero que todos vocês estejam bem, juntamente em suas famílias Especificamente nessa fase aqui que a gente está passando o Covid, né gente? E mais uma vez, inscreva-se no meu canal Se você ainda não estiver inscrito, deixa seu comentário, seu like, tá bom gente? Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito triste, tá? E obviamente, sobre a política de Angola Aí você vem, ó Luiz, pô, de novo sobre a política de Angola Gente, é um caso muito sério, se não fosse sério, não fosse um assunto muito importante Jamais continuaria abordando-se desse jeito Ok? A política de Angola é uma tristeza, ok? A realidade de Angola é uma tristeza O atual presidente João Lourenço, que está agora no poder Ele, na sua candidatura, prometeu emprego para os jovens angolanos E ele não cumpriu com isso, não está cumprindo com isso Apenas usou essa estratégia para vencer, para ganhar as eleições Mais uma vez, mais uma mentira, mais uma mentira descarada Do governo do partido Empelar, ok? Um partido que está há décadas no poder O José Eduardo envelheceu no poder como presidente e agora está o João Lourenço Né? E então, continuando desgraçando Angola Como se não já bastasse tudo o que eles fizeram Ok, gente? Então, esses dias aqui eu recebi Recebi mensagem De um conhecido De um cara que Ele trabalha no hotel angolano Trabalha no hotel E, no entanto, ele falou assim para mim Luiz Eu quero compartilhar algo muito triste com você Eu falei, fala, meu amigo Fala, olha só Eu tenho, todos os dias que eu vou trabalhar Eu vejo crianças de 12, 13 anos Meninas Entrando Vindo no hotel onde eu trabalho Indo no hotel onde eu trabalho Com mais velhos Tá? Pessoas mais velhos Homens mais velhos Provavelmente de 40, 50, 60 anos Né? Alugando Pegando Pegando um quarto lá no hotel E eu fico pensando O que essas meninas estão indo fazer com esses caras? Eu falei para ele O que você acha que elas estão indo fazer? Estão se prostituindo Entendeu? E aí eles falam Meninas, todos os dias entram ali Ok? Entram todos os dias ali Ele já levou esse caso para o superior dele O superior dele Apenas disse o seguinte Deixa isso com a polícia Ok? E a polícia A polícia não faz nada Não faz nada Então assim, gente É muito triste E o que vocês acham que essas crianças estão fazendo? Por que vocês acham que elas estão fazendo isso? A situação econômica de Angola Tá uma merda Essas crianças estão se prostituindo Porque não tem o que comer Eu não estou defendendo essas meninas Mas também eu não estou aqui para crucificá-las Quem sou eu? Entendeu? Então, gente Quando eu falo da política de Angola Vocês pensam que é brincadeira Não é brincadeira não A cada dia A cada dia A cada dia O número de crianças se prostituindo em Angola Está crescendo Crianças e mulheres No geral Para sustentar a sua família O número de jovens na rua Está crescendo a cada dia O número de pessoas Assaltando, roubando De ladrões, ou seja De criminosos na rua Está dobrando Ok? A cada vez mais Então, gente Tudo isso Tudo isso É por conta Da incompetência Do partido do MPLA Governo angolano No geral Quando eu digo Governo angolano O partido que está No poder Ok? Porque ele é o partido Que tem a competência De gerir A gestão Do país Então Me cortou o coração Assim Sabe? Ele falou Cara Criança Criança menina De 12, 13, 14, 15 anos Sabe? E todos os dias É praticamente De 30 em 30 minutos De 30 Praticamente De 30 em 30 minutos É uma vergonha isso Cadê a polícia? Eu te pergunto Cadê A polícia? Cadê a polícia? Não está nem aí Os caras Não estão Nem aí Esses dias Essa moça Eu não sei Se já havia comentado Também Sobre a moça Que foi assaltada Ela Compartilhou comigo Essa experiência Eu vi o rosto dela Ela me ligou No WhatsApp E Ela estava saindo No mercado Vendeu Foi lá vender Pequenas Pequenas Seus produtos As mercadorias Para sustentar Sua família E no entanto Foi assaltada Levaram a bolsa dela Levaram o celular dela E foi brutalmente Agredida Socos Chutes Entendeu? Inclusive Ela comentou Falou Estou com receio De que isso dê problema Quando eu decidi Ter filho De engravidar Sabe? Aquele foi assim Foi um aperto No meu coração Falei Caramba Que merda Meu Deus do céu O que eu vou fazer O que eu vou falar? Sabe assim? E Ela começou a chorar Eu falei Calma Relaxa Não 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 diga isso Tenho uma certeza Que você está Você vai poder ter filho Quando Porque se falou Falou Luiz Foram chutes Fortes Eu falei As pessoas não ajudaram Falou Então O mais grave O mais preocupante É que tinha Havia dois policiais A uma distância De aproximadamente Oito Cinco Sete metros E Não fizeram Absolutamente Armados Não fizeram Absolutamente Nada Só ficaram Olhando Eu Gritando Implorando Eu literalmente Implorei Pelo socorro E eles Não fizeram Nada E o povo Público No geral Só passaram Passaram Ali Começaram A passar Ninguém Sequer Se Candidatou Ou seja Ninguém Se predispôs Para me ajudar O cara Se fosse Foi em A luz Do dia Em plena Luz Do dia Se fosse A noite Ela disse Se fosse A noite Eu temia Que algo Pior Fosse Acontecer Deviam Me estuprar Depois Me matar E se fosse A noite Provavelmente Essas Coisas Teriam Acontecido Ela poderia Provavelmente Ser Estuprada E Depois Morta Entenderam? Então Quando eu Falo Quando eu Quando falo Sobre a Política De Angola Gente Não é Brincadeira Eu dou Minha Cara Tapa Eu mostro Minha Cara Entendeu? Mostro Minha Cara Eu não Tenho Medo De Falar Vou Continuar Defendendo A Política Vou Continuar Falando Sobre A Política De Angola Vou Continuar Defendendo O Povo Angolano Tá? Povo Esse No Qual Seus Direitos Têm Sido Violados Dias Pós Dias Povo Esse Que tem Medo De Sair Na Rua Afim De Protestar Pelos Seus Direitos Tem Medo Ok? E o Cara Esse Cara Tem Oito Filhos Ele Falou Para Luiz Eu Vi Um Dos Seus Vídeos Você Falando Sobre O Trabalho Em Angola Isso É Real Ele Prometeu Ele Quem? O Presidente Prometeu Mas Infelizmente Não Está Cumprindo Eu Estou Há Oito Anos Desempregado E Tenho Oito Filhos Eu Falei Como É Que Você Consegue Sustentar Essas Crianças A Sua Família Ele Falou Meu Sou Deus A Igreja Dormimos A Fome Entendeu E Moramos Apenas Num Só Quarto Um Quarto Porque Na Época Na Época Muitos Anos Atrás Quando Ele Tinha Emprego Ele Conseguia Tinha Uma Casa Alugada E Agora Moram Todos Num Só Quarto Todos Imagina Só Oito Nove Ele Desde Sua Esposa Oito Anos Sem Trabalhar Oito Anos É Muito Tempo Ninguém Consegue Trabalho Dignifica O Homem E Aí Ele Então Pegou E Falou Olha Só Eu Não Tenho Comentado Nos Seus Vídeos Primeiro Falou Continua Gravando Esses Vídeos Por Favor Não Pare Porque Tem Incentivado Muita Gente Inclusive Me Dá Força Esperança De Continuar Viver E Aí Ele Falou Uma Coisa Que Me Deixou Muito Assustado Falou Eu Já Pensei Em Tirar Minha Própria Vida É Isso Mesmo Ele Falou Eu Já Pensei Em Tirar Minha Própria Vida Porque Como Homem Como Pai É Minha Responsabilidade Cuidar Dos Meus Filhos Da Minha Família E Eu Não Tenho Cumprido Esse Papel E Me Sinto Inútil O O Que Eu Estou Fazendo Aqui Eu Falei Oh 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 Para 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 Tenho Conversado Com Ele Esses Dias Inclusive Dá Uma Força Então Galera Isso Não É brincadeira Não E Ele Não É O Último Não É O Primeiro Nem A Última Pessoa Pensando Nesse Tipo De Coisa E Tenho A Certeza Absoluta Que Tem Gente Que Já Chegar Dessa Merda Por Conta Da Porcaria Desses Nojentos Políticos Do Empelar Então Enquanto Eles Estão Enriquecendo Dias Pós Dias As Pessoas Estão Perdendo Vidas Estão Perdendo Vidas Entendeu Você Entende A gravidade Da Situação Agora Entende Então Gente Eu Estou Aqui Continuando Dando A minha Cara Tapa Eu Vou Continuar Assim Falando Sobre A Política De Angola Porque Aqueles Desgraçados Estão Desgraçando Muitas Famílias Ok Estão Desgraçando Muitas Famílias Falei Para Ele Não Faça Isso Não Cara Não Pensa Nisso Por Favor Ele Pediu Desculpa Falou Desculpa Luiz Ele Chorou Começou A chorar Falou Desculpa E Desculpa Por Eu Não Poder Compartilhar Comentar Nos Seus Vídeos Eu Assisto Mas Não Posso Comentar Porque Tenho Medo De Ser Preso Ou Morto Entendeu Eu Prefiro Mil Vezes Tirar Minha Própria Vida Do Que A Minha Família Passar Vergonha Porque Fui Preso Por Um Simples Comentário Comentário No Youtube Que No Seu Canal Ou Então Porque Falou Não É Que Você Abriu Um Parante Falando Não É Que Você É Culpado Apenas Estou Querendo Dizer Porque Sendo Preso Por Ter Defendido Meus Direitos Direitos Que Eu Tenho De Protestar De Falar Eu Falei Eu Entendo O que Você Quer Dizer Não Se Precope Não Tá Então Assim Primeiro Está A situação Da Prostituição Mostra Que Foi Espancada Que Não Sabe Se Vai Ter Filho Segundo Terceiro Então Esse Cara Que Praticamente Está Pensando Em Tirar Sua Própria Vida E Que Muitos Já Chegaram A Esse Ponto Tenho A Certeza Absoluta Tudo Por Contra Desses Desgraçados Esses F Tá Políticos Do Empelar Nojentos A Situação É Série A Situação É Série Foja Abraço A Todos Até O Próximo Vídeo Ou Seja Até O Próximo Vídeo Até Mais Próximo Próximo